Cedo, quando mais um corpo foi trazido pelos bombeiros, ao cais da Baía de Sepetiba, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Desta vez, o de João Gomes. Décima morte confirmada da tragédia da última sexta-feira. Familiares saíram desolados, mas confortados, em pôr um ponto final nesta história. Marinha empenhada, todo mundo empenhado, os pescadores acharam tão longe. Sabe o que é esse? É o cuidado do meu Deus. O corpo de João Gomes foi encontrado por pescadores no início desta manhã, na praia de Muriqui, que fica a cerca de 15 quilômetros do local, onde foi localizada a embarcação Lucas Mar, no último sábado. Uma das envolvidas no acidente foram os pescadores que acionaram a marinha. O trabalho dos bombeiros se estendeu ao longo da manhã, e por volta das 11 horas, o corpo de mais um homem foi localizado nas proximidades da ilha do Martins, também na área da Baía de Sepetiba, a cerca de 7 quilômetros do corpo encontrado horas antes. Mas as buscas pelo último desaparecido Lucas Barbosa continuam. O jovem de 22 anos é dono da embarcação Lucas Mar. Para o pai de Lucas é necessário ser forte e manter a esperança até o fim. Se não tiver fé, a gente desmonta. A tia do jovem não tem dúvidas de que o grupo foi pego de surpresa pela tempestade. Ele tirou a carteira de pescador, ele tirou a carteira de marinheiro, ele não é uma pessoa que chega assim, ah, eu vou pescar. Não, ele era um pescador profissional. O acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira. O grupo de 21 pessoas saiu em dois barcos para pescar, mas não contava com a forte chuva que vinha pela frente. Nove pessoas saíram vivas da tragédia, entre elas o Marlon. Estava tudo tranquilo, ancoramos o barco, mas de repente veio um vento e o barqueiro falou, poxa, esse vento acho que é de sudoeste. Aí o momento que o vento entrou, o barqueiro ligou o barco, correu para pegar a âncora. Só que o vento foi muito forte, foi em questão de segundos, de 10 a 15 segundos, veio um temporal muito forte junto com o vento e naufragou o barco. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para apurar as causas do acidente e os barcos que foram localizados no fim de semana também vão ser periciados.